Se tem uma coisa que não mudou quase nada em vendas e marketing nos últimos 20 anos, talvez seja a forma de vender celular e computador para a empresa. Mas eis que recentemente a Motorola surgiu com uma nova estratégia B2B que tem crescido de uma forma expressiva, a Motorola for Business. E no episódio dessa semana você vai entender tudo sobre essa possível disrupção do segmento de venda de ecossistema de comunicação para empresas. E o nosso convidado para isso é o James Matos, diretor de vendas B2B da Motorola Brasil. Então se vocês querem conhecer tudo sobre disrupção num segmento bastante tradicional, fica aí com a gente que tem muita coisa legal para vocês descobrirem. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista divulgado toda terça às 19 horas simultaneamente no YouTube da The Force House Company e em mais de 10 plataformas de podcast que levanta a régua de vocês quando o assunto é cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então para começar, queria dar muito boas-vindas aqui ao James. Como é que você está, James? Olá, 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 Medeiros, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Muito bem. Como é que você está, Lewis? Tudo bem? Tudo certo, Rodrigo. Estou empolgado por mais um case interessantíssimo sobre uma solução que tende a despertar o interesse de muita gente. Então, curioso para eu escutar bastante o James hoje. Eu já vou dar um spoiler aqui, James, mas essa tecnologia, não sei se vai ficar brabo comigo, mas essa tecnologia foi feita no Brasil. O James vai comentar melhor, então, o que torna esse case ainda mais interessante e mais representativo. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar. Mas antes disso, queria só compartilhar uma novidade super bacana, que recentemente o Raise the Bar foi convidado para ser o podcast oficial do primeiro canal de WhatsApp do Brasil, destinado exclusivamente ao público de vendas e marketing, o Vendas e Marketing Carreira, Vagas e Mais. Então, uma oportunidade imperdível para quem quer se atualizar diariamente ali no WhatsApp com notícias, tendências, dicas de carreira, principais vagas divulgadas no dia, na semana e muito mais. Então, se você é de vendas e marketing, não perde tempo, clica na descrição, segue ali o canal. Só para ficar claro, o canal, eu me refiro àquele local novo que tem no WhatsApp, onde vocês conseguem seguir empresas de grande porte, temas relevantes, está começando no Brasil, está crescendo exponencialmente e a gente está, como eu mencionei, sendo embaixador do primeiro canal destinado ao público de vendas e marketing. Bom, agora já entrando no assunto em si, para começar, James, dá um pano de fundo inicial contando um pouquinho mais de você e da Motorola, para a gente ter um panorama aqui, né? Legal. Bom... Contando um pouquinho de mim, eu estou já no mercado corporativo há mais de 20 anos, sou um profissional de vendas e marketing, sou publicitário, com informação também em administração de negócios, tenho passagem por empresas como Ambev, Telecom Itália e estou há 17 anos na Motorola. Todo mundo fala, nossa, 17 anos na Motorola, eu não me sinto com 17 anos, tive muitos desafios sempre na área de vendas aqui, sempre na área de vendas, né? Foi uma das pessoas que trabalhou no comecinho ali do telefone desbloqueado, não sei se vocês se recordam aí, Medeiros Rodrigo, quando começou o chip duplo, né? De ter dois sincates dentro do telefone, começamos a atender o varejo direto, mas eu tive uma passagem por operadora, né? Essa venda mais B2B corporativa mesmo, né? Para as operadoras. Tive uma passagem de uma operação fora do Brasil, no México, né? Estourar no México foi super importante na minha carreira, acho que além do conhecimento que a gente acaba acumulando aí de experiência, acho que pessoalmente é incrível morar no México, ter contato com outra cultura, o México é super internacionalizado, e eu voltei há mais ou menos sete anos para o Brasil, o desafio da gente criar um modelo de negócio diferente, que a gente conseguisse realmente escalar e que a gente conseguisse abordar o mercado B2B de uma maneira diferente. Muito legal. Agora conta um pouquinho da Motorola para nós, para a gente ter uma dimensão do tamanho da empresa, da representatividade da empresa, terminando dando uma introdução sobre a tua cadeira hoje, né? Boa. Acho que todo mundo no Brasil escuta da Motorola, mas pouca gente sabe da história da Motorola, né? Vou me atrever aqui a contar um pouquinho. A Motorola é uma empresa americana, né? É fundada ali em Chicago, né? Nos arredores de Chicago. Dois irmãos, no finalzinho da década de 30, tiveram uma ideia de construir um rádio para o carro. Inclusive, saiu um filme agora da história da Motorola, né? Acho que está na Netflix, muito bacana, inclusive. Desculpa, Luiz. Nesse ano, nós estamos comemorando 95 anos, né? É uma empresa quase centenária, né? Dois irmãos ali criaram um produto, né? A empresa se chamava, totalmente diferente do que eram hoje, irmãos Galvin e tudo mais. E o produto se chamava Motorola, que era motor mais vitrola, né? O produto virou sinônimo de categoria, né? Se transformou a Motorola. A Motorola, nesses quase 100 anos, foi empresa responsável por ciência e tecnologia ao redor do mundo. A Motorola atrapalhou desenvolvendo chipset para TV a cores, preto e branco. A Motorola criou o rádio, fez transmissão, né? Na Primeira Guerra, Segunda Guerra. A Motorola foi responsável pela transmissão. Da primeira vez que o ser humano pisou na lua, nós estávamos lá fazendo broadcast, né? A transmissão de tudo isso. Criamos o telefone celular. Primeira ligação, né? E o primeiro telefone celular do mundo foi a Motorola que criou, né? Temos aí super produtos icônicos como o V3, Startup, né? Vocês tiveram, né? Todo mundo teve o Startup, todo mundo teve o V3. Febre, febre absoluta. E aí, há alguns anos atrás, a Motorola foi adquirida pelo Google, né? Em alguns anos, o Google vendeu a Motorola para a Lenovo. Então, a Motorola hoje é uma unidade de negócio do grupo Lenovo. Nós somos responsáveis pela área de mobilidade da Lenovo com os smartphones, tablets, dessas soluções que eu vou comentar com vocês. Existem mais três unidades de negócio. Uma de computadores, uma de servidores, IoT e uma área de serviços, né? Eu estou inserido nessa vertical de mobilidade dentro da Motorola. Sou responsável aqui no Brasil por essa área de B2B e de serviços de valor agregado aí ao redor do mundo. Eu sou só um mensageiro aqui, na verdade, né? Mão aqui de B2B para vender no Brasil, né? Existe também um super time de desenvolvimento de software, de capacidade, de soluções corporativas também daqui no Brasil. E eu sou uma dessas pessoas que participa desse grupo, né? De tentar levar isso e tentar criar coisas novas diferentes para o mercado. Muito legal, cara. Fantástico. E, James, para começar, cara, conta um pouquinho melhor sobre como que é esse mundo de venda de tecnologia para o B2B e o que é o Motorola for Business e por que ele é tão emblemático e tem um potencial tão grande nesta vertical de mobilidade, de comunicação para empresas. Dá um contexto aí micro do subsistema, venda B2B de tecnologia da informação ali e aonde que a Motorola for Business está inserida. Motorola for Business é um departamento dentro da Motorola que é responsável por essa interação com o mercado B2B. Esses vários tipos de modelo, o modelo mais tradicional, né? Que todo mundo vê, poxa, eu tenho uma empresa pequena, média ou grande e eu preciso adquirir um smartphone para poder ali manter meu negócio, criar coisas novas, atender meus clientes, né? No mercado consumidor, a gente já entende muito bem isso, a gente quer se comunicar, né? Rede social e tudo mais. Mas no mercado B2B, o hardware ou a solução, ela cumpre um papel muito importante. Então, a Motorola for Business, na verdade, e a gente sempre tenta levar e mostrar isso para os nossos clientes, na verdade, é uma área provedora de soluções para esse mercado B2B. Nós temos alguns pilares, né? São cinco, na verdade, que nós abordamos. Nós temos os dispositivos, né? Todo mundo reconhece a nossa marca por isso, mas nós temos soluções nas áreas de segurança, gerenciamento, produtividade e também suporte. O telefone quebrou, onde conserta? Eu sou uma empresa, uma empresa pequena, média ou grande. Como é que eu faço? Poxa, eu preciso comprar uma garantia estendida. Eu preciso poder gerenciar os meus times remotamente. A gente brincou um pouquinho aqui no começo dos batidores. Como é que gerencia um time de vendas na pandemia? Ninguém tinha escritório. Então, nós, na verdade, somos responsáveis de levar essas soluções de maneira muito consultiva. Cada tipo de empresa é um projeto diferente. Lógico, a gente tem alguns produtos de prateleira que são mais fáceis, mais rápidos de serem implementados, mas nós estamos preparados e organizados para, consultivamente, atuar em qualquer tamanho de empresa, pequena, médio, grande. E mesmo dentro de uma empresa, a gente consegue customizar por departamento essas soluções, para um time de vendas, para um time administrativo, para um time de RH, para um time de... em qualquer tipo de departamento da empresa, a gente pode customizar essa solução. Então, quer dizer, ninguém mais vai navegar no Instagram, no celular e no computador da empresa. Dá para bloquear tudo. Dá para ter... Às vezes eu sou mal visto em algumas empresas. Poxa, o time do James está rastreando. Poxa, o time do James aí está... Eu não posso mais baixar nada. É exatamente isso que a gente faz. A gente está a priorizar a produtividade das empresas via essas soluções. Mas você sabe que eu achei... Acho essa iniciativa de vocês genial pelo seguinte, né? Quando a gente pensa em celular e computador para a empresa, a gente automaticamente está acostumado lá, abre o Windows ou abre o iOS, e aí você cai naquela home que é exatamente igual ao do teu computador. E aquilo ali é um labirinto, né? Você tem N softwares, N... Aí você abre o Chrome, você pode ir para qualquer lugar do universo ali, virtual. Então, acaba sendo um uso bastante difuso, né? A coisa não está compactada, não está preparada ali para a pessoa que está trabalhando a trabalho para executar as atividades que correspondem à sua função de trabalho. E aí, quando a gente fala de um ecossistema customizado, celular mais dispositivo, quando a gente pensa em... A pessoa que está trabalhando em casa, né? Numa empresa 100% remota, ou híbrida, onde o cara passa ali três dias por semana trabalhando em casa. Você ter uma estrutura customizada, compactada, eu acho que traz uma clareza muito grande de, olha, estou trabalhando. E aqui no meu trabalho, eu uso estes softwares aqui. Eu não faço navegação aberta no Google, dependendo da minha área, ou eu posso até fazer, mas é um dos... É uma das cinco coisas que eu faço. Não é uma das um bilhão de opções que você tem num computador que tem ali acesso a qualquer coisa, a qualquer software, a baixar qualquer coisa, e tal, etc. Então, eu entendo que, assim, do ponto de vista de design, né? Que é uma área que eu gosto muito, me parece que tem um design muito mais alinhado para uma empresa que precisa ser produtiva, que precisa ser clara em relação ao que ela espera do colaborador. Então, eu acho que mastiga, assim, deixa... A experiência de trabalho, para mim, me parece muito mais alinhada, sabe? Por isso que eu achei o Casey, essa iniciativa de vocês, tão genial, James. Eu queria que você comentasse isso que eu falei aqui. Sou vendedor, né? Eu gosto de ter um exemplo, gosto de materializar. Eu gosto muito de escutar, escuto bastante vocês, outros tipos de podcast, eu gosto muito de conseguir materializar, né? E sair um pouco do papel, né? Às vezes, algumas empresas ou alguns funcionários entendem que isso é uma maneira restritiva. Poxa, a empresa não está me deixando entrar nesse Wi-Fi aqui, não é permitido. Ou ele não deixa eu baixar um aplicativo. Ou ele não me permite fazer, né, tal... Utilizar tal funcionalidade ou desempenhar tal função aqui. É muito pelo contrário. As empresas estão muito interessadas em realmente aumentar a produtividade, né? E acho que você focar no trabalho, você está direcionando, você está, né, com todas as ferramentas disponíveis no telefone, porque essa é a primeira coisa, né? Quais são as ferramentas que esse vendedor ou esse entregador de logística que precisam ter? Ele precisa ter o TikTok, né? Ele precisa ter rede social, ele precisa... Talvez ele não precise, porque ele vai perder produtividade, ele vai deixar de fazer algumas coisas. E perder produtividade no fim do dia leva a várias coisas. Primeiro, prejuízo absurdo para a empresa, né? Segundo, é um desperdício de tempo absurdo da pessoa, né? Risco de segurança. Isso também é o que você trabalha mais, né? Porque você espera de produtividade, você deixa de estar com seus filhos no final do dia. você deixa de ir para casa ou de exercer seu trabalho. Então, é uma proteção que as empresas têm agora realmente entendido que leva a outros patamares de produtividade em geral, de pessoal a profissional dentro do domínio de trabalho. Perfeito. Perfeito. E para complementar essa apresentação do modelo de negócio, James, qual que é o foco de clientes? É só grande empresa, média empresa? Conta um pouco para a gente disso. Essa pergunta é bem legal, Mendeiros, porque muita gente fala poxa, eu tenho uma empresa bem pequenininha aqui, eu tenho uma loja de roupas, uma rua aqui, uma pequena loja, eu tenho dois, três funcionários. Você também é nosso cliente. Nós não estamos abandonando nenhum dos canais. Poxa, mas a Motorola vai me atender? A Motorola vai te atender. A gente tem capacidade, a gente tem canal, a gente tem parceiro, a gente tem capacidade de atendimento direto, sendo até mesmo via operadora, que são um dos nossos parceiros também, para poder cumprir esse papel. O que nós pensamos e o nosso propósito para o mercado e o nosso propósito é divulgar, é conseguir levar essa tecnologia que nós desenvolvemos prioritariamente aqui no Brasil, no modelo de democratização da tecnologia. Por que uma pequena empresa, uma loja de roupas é diferente de uma grande empresa de bens de consumo? Não é, lógico, os volumes, os preços, a margem é diferente, mas às vezes o SNB, o Small Million Business, o PME que a gente chama aqui no Brasil, ele é tão grande quanto o mercado de grandes empresas. Se você pegar a quantidade de CNPJs que existe no Brasil, isso é mais de 12 milhões de CNPJs. 90% é PME. 5% são as grandes empresas que estão aí. Então, é um mercado muito competido e às vezes as empresas esquecem o PME. Então, respondendo aqui o teu ponto, Medeiros, nós estamos levando e democratizando tudo isso que a gente está fazendo para qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa pode entrar no site, entrar em contato com a gente, a gente vai ter canal, a gente vai ter método, a gente vai ter preço, oferta para poder realmente ajudar essas empresas a se conectar com a gente e ter acesso a essas nossas soluções. E daí, basicamente, o funcionamento da coisa é entregar essa experiência hermética é de celular e computador no sentido de customizar essa interação do usuário com as ferramentas e o controle de informações e segurança. Seria mais ou menos isso, né? A gente sempre chama de um ecossistema, né? Então, a primeira fase da nossa jornada é sentar com essa empresa de maneira consultiva e entender o que realmente ela precisa. Sendo super transparente com vocês, algumas empresas a gente fala você não precisa comprar o smartphone. Caramba, né? Como, assim, a Motorola, a segunda do mercado aqui no Brasil, duas fábricas, uma empresa quase centenária falando para não vender o telefone. Ele não precisa. Talvez ele já tenha um equipamento de outra marca, de um outro modelo, um robusto, né? Tem aqueles equipamentos robustos de logística que talvez ele precise melhorar a experiência de uso daquele device. Então, a nossa proposta para o mercado é levar essa tecnologia não somente no nosso device. A gente, todas essas soluções funcionam, rodam em qualquer tipo de plataforma, Android, iOS ou até mesmo Microsoft. O que nós estamos comprando no mercado é um modelo consultivo. Depois, a gente faz toda a parte de configuração desses equipamentos. A gente tem capacidade, né? Antigamente, você comprava um telefone, uma empresa, um varejista, comprava o telefone, aí tinha 10 pessoas para configurar o telefone. Não existe mais isso. A gente faz remotamente essas configurações, baseado nessa consultoria, quais são os aplicativos, quais são as funcionalidades, quais são as capacidades ou as habilidades que você gostaria de ter dentro desse equipamento, sendo qualquer Android, Android, iOS, para que você consiga desenvolver essa função. A gente empurra, a gente provisiona essas soluções lá, viu o nosso MDM, a gente criou um software de MDM, um software que consegue gerenciar o equipamento remotamente, e a gente instala também tudo isso que ele precisa. Então, pode usar a câmera, é assim ou não? Pode desligar o Bluetooth, sim ou não? Pode ter esse aplicativo, pode entrar nesse site ou entrar nesse hotspot, aeroporto grátis, às vezes não é grátis, tem alguém ali esperando para pegar alguma informação confidencial da empresa. Então, o que a gente tem, de novo, proposto por mercado e abordado é, não importa o hardware, o hardware é uma maneira de fazer, mas o ecossistema, essa combinação, de cada uma dessas funcionalidades, precisa utilizar aquela funcionalidade, aquela pessoa, aquele profissional que está ali desempenhando. Sendo o pessoal que está no front ou o pessoal de backup, você vai falar um pouquinho mais do ecossistema. Fala aí, Lewis. Não, está me chamando a atenção e eu queria entender um pouco mais disso do James, Rodrigo, que é um negócio extremamente corajoso, é um negócio multi-soluções, multi-perfil de clientes, multi-canais, então isso certamente traz uma complexidade para vocês de execução, de governança do negócio, de gestão, enfim. Como é que vocês organizam isso para garantir? Porque a gente observa, Rodrigo, em outros clientes nossos ou em outras empresas que a gente analisa ao fazer os nossos processos de consultoria, que quanto mais complexo tende a ser o negócio em termos de multi-categorias, multi-perfil de produtos e clientes, é a execução de fato. Como é que vocês garantem nesse ecossistema uma boa execução? É que eu chutaria o seguinte, Lius, que a customização deve ser low-code, né? O time de implantação deve ter ali um painel de controle onde ele ativa ou desativa e aí você tem algo do tipo, né, James? Precisa ter uma implantação barata ali, né? A parte interessante de tudo isso, né? Quando, de novo, voltando ali aos primórdios do B2B aqui brasileiro, mundial, que a gente exportou isso para outros países. A primeira coisa que a gente entendeu é que realmente o hardware, né? A briga do hardware, ela é muito injusta. A empresa tem pouca, pouco interesse de marcas do hardware, pouco importa o comprador, né? Não é um consumidor que está comprando, é uma compra muito racional, né? Por preço, por capacidade, por funcionalidade, por qualidade, certamente, né? Mas tem um budget também que tem por trás. Então, os decisores, na verdade, de hardware, eles pouco fidelizam com as barcas, né? O que realmente a gente percebeu é que as empresas realmente estavam interessadas, né? Em desenvolver ou melhorar a produtividade em geral, em ter uma solução. Eu sou uma empresa de segurança, como eu poderia ter uma solução que integra várias capacidades, né? E aí, bem no comecinho do negócio, foi bem interessante, de novo, vou contar uma história aqui de vendedor, né? A gente entendeu que essas empresas, na verdade, elas estão comprando, elas estão adquirindo o software, elas estão se digitalizando, mas de fornecedores diversos. Às vezes, ela tem um fornecedor de ponto eletrônico, um de rastreamento, ela compra o chique da operadora na operadora X e compra o telefone de um fabricante Y. São quatro plataformas, quatro contratos que o advogado tem que analisar, quatro provas de conceito, testes, que tem que fazer o time de TI. Para você entregar uma experiência bagunçada ainda, né? Porque o cara vai abrir o celular e... Exatamente. Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez? E como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu com as ferramentas de design. Você comentou bastante, Rodrigo, que você é apaixonado pelo tema. A colaboração com os clientes, a empatia e até mesmo a criatividade que a gente empregou nesses processos de desenvolvimento rápido, utilizar todas as ferramentas, para conseguir realmente errar rápido, testar rápido, consertar rápido e pensar rápido no modelo de negócio. Acho que foi o primeiro grande negócio. E tem uma frase que a gente sempre usa que a pessoa fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes? O disruptivo não é somente o que, às vezes, a gente fala, nossa, o básico é disruptivo. O básico que as empresas querem é não somente melhorar a produtividade do vendedor que está lá na frente do cliente para tirar um pedido, mas também o pessoal de TI que está lá no back office fazendo toda essa configuração e gestorando. Então, a gente criou uma plataforma única e todas essas funcionalidades estão ali dentro. As empresas compram o modular, pagam o modular, porque isso não é justo, o mercado não tem isso, às vezes você paga porque você não precisa. Você tem uma Ferrari dentro da garagem, mas, poxa, se tivesse um carro mil funcionava também, porque elas não têm conhecimento. Então, o que a gente fez foi colaborar com os clientes, colocar o cliente realmente nessa primeira face, ou os clientes não disseram o que tinha que fazer. Não fomos nós, nenhuma pessoa da nossa organização tomou a decisão de ser feito. A gente colaborou com os clientes, montamos os scorecards com eles, o que é mais importante, o que é menos importante e começamos a desenvolver. Então, eu acho que foi um processo primeiro da gente entender o que o cliente precisava e o cliente não são. Uma plataforma única, tudo está ali dentro, um login e password e dali. Qualquer tipo de gestão tem a capacidade de gestionar os fins, de ter os insights, retirar ou até se integrar via API com os nossos sistemas para consumir com todos esses sistemas de análise de dados e aí realmente entregar para a empresa uma experiência diferente do que é. às vezes eu acho que o meu vendedor está gastando mais plano de dados, às vezes eu acho que o cidadão tebrou o telefone ou que ele precisa trocar o telefone. A gente, primitivamente, a gente fala para a empresa junto com o nosso sistema de parceiros quando ele precisa trocar aquele telefone porque a bateria já não vai funcionar mais ou que ele precisa de um treinamento ou que ele precisa de um outro tipo de solução para poder simpear o papel dele. Olha, James, eu vou falar uma coisa completamente esdrúxula aqui, mas esses são a empresa de escritórios, porque, cara, no home office o que é o teu escritório? É o teu celular e o teu computador. Então, esses são quase que uma empresa de escritório moderna. A gente consegue se adaptar a qualquer modelo de negócio. De novo, pequeno, médio, grande, empresa de logística. Quem são os nossos clientes? Eu posso comentar um pouco das verticais. As empresas de segurança são nossos clientes. A gente tem um push no toque, o rádio. O rádio foi criado pela Motorola. Nós somos donos da tecnologia. A gente digitalizou esse rádio agora, ele funciona em qualquer Android ou iOS. Então, você pode ter ali o rádio para falar com o teu time, falar em grupos, mandar mensagem. Todo esse conjunto de comunicação está ali dentro. Assim como MDM, assim como funcionalidade de segurança. Então, esses ecossistemas são configurados para qualquer negócio. A gente tem empresa de logística que tem escritório. Tem gente em home office, mas também tem o empregador lá na ponta. A gente consegue customizar essas funcionalidades, essas funcionalidades dentro desse nosso ecossistema de produtividade corporativa para atender cada um dos departamentos dentro da empresa. Hoje, e até comentando para vocês, a gente tem um produto, um smartphone que se chama ThinkFone. É um produto top de linha, o que é o mais moderno no mercado. Tem certificação militar, super resistente. ele traz tudo o que a gente prega com a nossa linha de computadores, que são os ThinkPads para o mundo corporativo, super resistente, realmente aguenta muito o tranco do dia a dia. E agora, nós fizemos uma parceria com a Microsoft. Então, via o telefone com o cabo, Rodrigo Medeiros, o cabo que vem na caixa, a gente não tirou, com o carregador que está dentro da caixa. você pega aquele cabo, você espeta no monitor, um telefone como esse aqui, espeta numa TV e ele realmente vira um computador Windows. Então, com o teclado e o mouse ali, Bluetooth, conectado nesse telefone, o telefone consegue trazer o poder de processamento da Microsoft, do Windows. É a experiência que a gente tem num PC da Lenovo, um PC que a gente está acostumado no dia a dia com o Windows, com o telefone sendo um meio para poder fazer essa conexão com a nuvem da Microsoft. Então, a gente tem softwares diversas para cada tipo de negócio. E aí, só para eu entender também um pouco melhor, o login, quando a pessoa liga o celular ou o computador, ela vai ficar restrita àquele, ela não vai cair naquela tela padrão, ela vai cair numa tela própria ali que vai ter o conjunto de aplicativos autorizados barra habilitados para cada função da empresa. E com, imagino eu, com uma certa customização em termos de aplicar logo da empresa, fazer um trabalho ali de employer branding também, imagino eu, né? 100%. Na verdade, nós chamamos de perfis, né? Perfil do vendedor, perfil do time administrativo, perfil de logística, o perfil diretor, ex-presidente. Cada perfil tem seus acessos diferentes. É por isso que eu brinquei ali que seria o escritório moderno, a empresa de escritório, porque no final do dia você vai logar, você vai abrir o celular, você vai estar no ambiente empresa com os apps pertinentes à tua função. Então, não vai ter aquela atuação difusa. Ah, vou abrir o LinkedIn. Não, mas você, cara, tua função não tem nada a ver com o LinkedIn. Então, você não tem o LinkedIn no celular, quer abrir o LinkedIn, usa teu computador pessoal, por exemplo, né? tem uma coisa legal, Rodrigo, que apesar dos telefones, né? A grande maioria das vezes ser destornizado pela empresa, ele pode ser o printer on device, você pode levar o teu dispositivo pessoal para a empresa. E você, né? Nós somos super parceiros do Google, né? Nós utilizamos a plataforma Android dos nossos smartphones, você consegue ter, né? O teu ambiente corporativo com os teus apps corporativos, os teus acessos e restrições e ao mesmo tempo, no mesmo telefone, né? É só você rolar de uma telinha para outra dentro do próprio telefone, não tem que colocar login e password, você tem os teus apps pessoais, né? Existem algumas empresas que tem essa política de você levar o teu equipamento, existem empresas que proveem esse smartphone, algumas são mais restritivas que você só tem quatro aplicativos na tela e outras, por exemplo, aqui na Motorola, eu tenho meus apps pessoais e meus apps corporativos. Às vezes eu não posso tirar um print screen da tela do meu Outlook, do meu e-mail, não permite, mas no meu Gmail pessoal, na minha, no meu perfil pessoal eu posso fazer isso e isso nós também provemos com essa parceria com o Google, né? Então veja que essas parcerias também são estratégicas de outras grandes empresas de tecnologia do mercado e nós estamos com tudo isso também disponível. Fantástico. E como é que tem sido a resposta do mercado, James? Você mencionou que todo o processo de planejamento e criação foi por meio da participação dos clientes, né? Mas certamente tem um desafio comercial ali de chegar e apresentar essa solução como um todo, enfim, né? Como que tem sido a resposta do mercado ao negócio? O mercado B2B, ele é um mercado que não é um mercado de retail, que é super rápido de você conseguir, né? E chegar e conseguir comunicar com todo mundo. Acho que o que a gente tem feito e a gente tem tido muito sucesso é realmente abrir as portas para todos os canais de ventas. Sendo distribuidor, sendo integrador, sendo operadora, acho que esses são os nossos melhores propagadores, né? Do que a gente está levando, a gente está tentando levar essa mensagem para as empresas, né? Quarter a quarter, a gente tem tido um crescimento incrível, né? E respostas incríveis. A gente fez um evento aqui na Motorola, foi uma jornada, as pessoas vinham para a Motorola para o nosso escritório, o escritório ainda estava meio vazio naquela época, a gente pegou metade do escritório e a gente customizou com as soluções. Então, as pessoas chegavam na Motorola e falavam, agora você é um funcionário da Motorola, a gente colocava um telefone no pescoço dela, uma cordinha de pescoço, um produto que a gente tem, uma linha de litílio, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, ela pegava o telefone, ela fazia um ponto eletrônico aqui no escritório, abriam-se as tarefas, aí ela tinha que tirar foto, coletar alguma informação, olha, você teve problema com segurança, você tentou entrar no Wi-Fi, saiu uma mensagem errada para ela cuidar, porque o Wi-Fi está querendo pegar alguma informação confidencial da empresa, imagine os milhões, que a gente pode economizar para a empresa, de não deixar, por exemplo, uma empresa farmacêutica que tem um e-mail, uma fórmula de um medicamento novo no mercado e aquilo vazar para o mercado. Quanto custa isso? A gente consegue prover. Quando eles pegaram o telefone, o telefone estava customizado, cada time tinha uma customização diferente dos apps e tudo mais, e aí eles passavam por toda essa área nossa de experiência, de comunicação em tempo real, de conseguir ver esses reportes, de ver como nós estamos provendo a informação de onde eles precisam melhorar em cada uma das áreas e aí no final a gente mostrava o hardware, o pessoal chegava aqui, nossa, eu vim ver o hardware, eles só viram o hardware no final, que a gente tem uma linha também de smartphones, assim como tem fone, nós temos telefones com capa, película, cordinha de pescoço, já instalada na nossa fábrica, que é só abrir, tirar, ligar, a gente configurou, trabalhou. E vocês usaram o celular da Samsung nesse teste só para sacanear ali o usuário? Ele falou, ué, mas é um software da Motorola aqui, eu estou com o celular da Samsung, é isso? Não posso comentar. Agora você foi arrojado. A gente vem crescendo muito, e a nossa marca no B2C ajuda bastante, o B2C é B2B, o B2B é B2C, a gente também tem ajudado o consumidor a olhar um pouco melhor o B2B, porque ele acaba conhecendo uma empresa, ele vê isso no B2C. O que eu estou achando mais interessante nisso tudo é essa tendência que existe da empresa oferecer a solução, ela está acima do conceito de só um produto, ela entrega um valor para o usuário, esse valor, ora vai estar associado ao produto marca própria, hora vai ser o software instalado no produto de uma outra marca. Por quê? Porque ela está pensando na solução que o usuário precisa, não obrigatoriamente em vender o hardware. Então, eu acho que isso, quando a gente transporta isso para o mundo corporativo como um todo, eu acho que é um case emblemático, porque poucas empresas fazem esse trabalho de, cara, subir no nível de entendimento do negócio e falam, olha, tudo bem, a minha origem foi produzir celular, foi produzir computador, mas o meu cliente hoje, ele não vê a necessidade dele, não está relacionada ao hardware, ela está relacionada a uma camada por cima que conecta celular, computador, que conecta tudo, e esse celular pode ser de outra empresa, o computador é meu, o celular pode ser do, o hardware pode ser do outro, ou o contrário, mas essa subida de nível de serviço, para mim, eu acho muito interessante, eu acho que é muito particular do momento de mercado que a gente está vivendo hoje, sabe, da empresa se enxergar como uma solucionadora de problema, não como a vendedora de um produto ou de um serviço. E isso acaba não criando uma barreira de entrada para vocês mesmos, James, porque se tu empurra toda a solução, tanto rádio como software, você pode criar uma barreira para o cliente, não, eu já tenho aqui um parque de máquinas, de celulares que eu não posso me desfazer, eu tenho um prejuízo maior, então se tu coloca isso como condição, você acaba mais criando uma barreira para você mesmo fazer um negócio e entrar no cliente do que ao contrário. Eu comentei um pouco para vocês, eu acho que na Motorola, acho que nesses quase 100 anos de inovação, a gente aprendeu realmente a escutar e a ver realmente o que o nosso cliente precisa. E o nosso modelo de inovação sempre foi um modelo de inovação por ecossistema. Nós nunca quisemos ser, sabe, super bons no ponto eletrônico, ser super bons no MDM, mas temos boas funcionalidades de maneira vertical, que transforma a Motorola nesse fornecedor único, quase único dentro das empresas. Então, quando a gente começa a inovar, a gente estava brincando um pouco aqui antes da gente começar a gravar, a gente desenvolve no Brasil, então a gente usa ecossistemas nas universidades, a gente investe nas universidades, a gente investe em pesquisa e desenvolvimento com os principais institutos de tecnologia no Brasil, e isso proporcionou ao nosso time olhar de uma maneira muito holística o negócio, e olhar o negócio dessa maneira, levou a gente a entender que realmente as barreiras são maiores quando a gente consegue finalizar o cliente pelo propósito, por realmente conseguir atuar e ajudar de maneira verdadeira, e aí eu vou comentar para vocês um negócio que é muito legal, a gente não lança nenhum produto se a gente não testa, telefone, software, hardware, e os meus principais clientes hoje no mundo, quem vocês imaginam, tem um palpite aí de quem são os meus maiores clientes hoje? Uma rede de fast food talvez? Não, é a própria Motorola, os nossos maiores cases são internos, vou contar para vocês um segredo, a Motorola é uma empresa, a Motorola precisa se digitalizar, continuar trazendo a informação, faz sentido, provendo tecnologia, então eu vou dar alguns exemplos para vocês, hoje globalmente todos os nossos times de trade marketing, o que é time de trade marketing? Quando você vai na tua loja preferida da tua operadora, no teu varejista, nós temos uns agentes, uns promotores, são consultores da Motorola de negócio para poder, pessoa física, te orientar, mostrar o telefone, mostrar a funcionalidade, tudo mais, e esse time, ele precisa ser produtivo, eles possuem várias visitas diárias, eles possuem roteiros semanais distintos, eles precisam chegar nesse ponto de venda, determinar que eles estão lá, então a gente tem ponto eletrônico geolocalizado, ele precisa estar naquela localidade, tem uma cerca virtual que a gente cria ali para saber onde que ele está, abre-se as tarefas, ele fala com o gerente, ele limpa o produto, ele checa o abastecimento, ele fala com os clientes, ele coleta informações ali, executa aquele trabalho e vai para a próxima loja, isso a gente criou para poder realmente abordar o mercado, mas a gente empregou internamente, na Motorola hoje, quando qualquer, estou aguardando a visita de vocês aqui, no nosso escritório aqui em São Paulo, quando vocês vierem aqui na Motorola, particularmente, vocês chegarem na portaria aqui da Motorola, na recepção, a gente usa o rádio para falar, olha, James, o Medeiros e o Rodrigo estão aqui esperando, eu falei, pode, por favor, pode dar acesso a eles, no momento que vocês ingressam no nosso escritório, a moça da recepção aqui da Motorola, ela, rádio para a moça do café, olha, o James vai ter uma reunião, vamos preparar um cafezinho lá. Pô, mas isso para nós seria legal, hein, o sistema de rádio, porque a gente é 100% remoto aqui, né? Exatamente, né? E aí, por exemplo, aqui o nosso time aqui de Copa identificou que tem uma cadeira quebrada, ela já abre um ticket para manutenção que conserta, mas que fez sujeira que abriu um ticket para o pessoal da limpeza fazer a limpeza. Isso nós utilizamos em todas as nossas instalações e utilizamos, logicamente, em outros clientes que nós já temos aí pelo mercado e pelo mundo. Ô, James, uma pergunta que não poderia faltar aqui, cara, é qual que é o... De que forma que isso tudo surgiu no Brasil? Porque eu já estou fazendo uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, porque eu visitei, né, esses centros que você vai mencionar, mas eu queria que o público em geral conhecesse isso porque eu fiquei fascinado com o nível de inovação que a gente está fazendo no Brasil em alguns núcleos de pesquisa específicos que existem, alguns locais específicos. Então, eu queria que você contasse um pouco da história do surgimento desse núcleo da Motorola e por que ele surgiu no Brasil e qual que é a tua visão sobre esse ecossistema de inovação no Brasil, né? Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho de contar um pouco de como foi o comércio. Você olha no mercado e todo mundo fala, não, empreendedor, existe um empreendedor corporativo. Todo mundo pensa que empreendedor é aquele profissional que trabalhou vários anos na indústria, saiu, tinha uma ideia e criou um negócio suspeitivo. É, também, mas existem os empreendedores corporativos e nós, aqui na Motorola, temos muito dessa habilidade, dessa capacidade que vem da liderança, da nossa liderança ser muito empreendedora até o estagiário que entra aqui na Motorola. A gente brinca que estagiário na Motorola não é Motorola, porque ele está ali o dia inteiro pensando em coisas novas. Então, tudo mais ou menos surgiu quando a gente queria entrar no mercado, percebemos que não dava vender o hardware, a gente tinha que ter solução, colaboramos com os clientes e teve uma passagem muito interessante. Tinha um serviço, o serviço de rádio, ele caiu, um serviço absurdo nosso. Vou dar um exemplo aqui, a gente tinha parceria com a Nextel, então o rádio da Nextel sempre foi da Motorola, era um white label, um produto da Motorola, todo o back-end era nosso, mas toda a comunicação da Nextel, essa rede, chamava-se IDOL, era como o CDMA, era uma rede, tinha antena, a gente produzia aqui em Jaguarina, na nossa fábrica. E isso, realmente, passado o tempo, o GSM entrou, a tecnologia padrão, derrubou outras tecnologias, a gente estava investindo muito para entrar nisso, a gente tomou a decisão de abandonar a tecnologia, desenvolver um aplicativo que emulasse aquelas capacidades de rádio e hoje a gente tem esse modelo. Só que o modelo, caramba, estava caindo, os clientes pediam desconto, como é que você faz isso? Mantém o preço, com a demanda caindo, e o custo subindo. Então, com essa colaboração dos clientes, os clientes darem a ideia, cara, esse junto com rádio, se fosse um aplicativo também de mensageria como os outros que tem no mercado, fechado para B2B, hoje a gente tem esse ambiente. O gestor, ele cria os grupos já antes, quando você liga o telefone, já está criado o grupo, o grupo que a gente está acostumado a ver no B2C, nos aplicativos de mensageria, a gente já cria antes. Ele pode ou não pode sair do grupo, ele pode ou não pode colocar pessoas, ele pode ou não mandar arquivo. Então, a gente criou esse ecossistema, esse primeiro ecossistema, e aí foi aí que a gente se deu conta que quando os clientes começaram a falar, poxa, e se vocês criassem isso, se vocês criassem um ponto eletrônico, rastreamento, tarefas, pesquisa, a gente foi matando tudo. E a gente sentou no nosso centro de desenvolvimento que está aqui em Campinas, de inovação, é uma área... É o centro global dele. É um centro, é um instituto de ciência e tecnologia. a gente está dentro da Unicamp, inserido nesse contexto impressionante de inovação, do lado de empresas como o Data Center do Santander, o Sirius, que é o acelerador de partículas, o Movimento de Tecnologias com o Cardio, e outras milhares de grandes empresas. Esse é só um centro dentro do nosso ecossistema. A gente tem Porto Alegre, a gente tem Manaus, a gente tem Porto Digital lá no Recife, a gente tem esse ecossistema e quando todos nós sentamos como um time, e tem uma pessoa de vendas, uma pessoa de produto, uma pessoa de marketing, um advogado, que sempre precisa ter um advogado na história para poder olhar de uma maneira diferente o negócio, a gente falou, cara, a gente consegue fazer isso, a gente faz inovação para smartphone, se a gente tem time, a gente usa todas as tecnologias e todas as aplicações no momento rápido, por que não fazer isso para serviço para B2B? E foi aí que a gente sentou e a gente percebeu o que a gente estava fazendo. o crescimento das outras funcionalidades, das outras capacidades desse ecossistema foi orgânico, foi orgânico e continua sendo orgânico, a gente tem um planejamento até 2025 do que a gente vai fazer. Então, se uma empresa de tecnologia se procura fazer isso, se for realmente um dos pontos importantes da própria liderança, dos gestores, dos stakeholders, das pessoas importantes e as pessoas acreditarem no que ela está fazendo, acho que vai acontecer. E é isso que eu vejo com super orgulho esse crescimento, não só utilizando essa capacidade nossa de hardware, mas também para inovar e trazer coisas novas. A missão de vocês agora é o qual é? O que tem pela frente? Dominar o venda de solução para B2B? Qual que é o grande sonho da operação? para finalizar? Nosso caminho é muito claro. A gente tem vários desafios e nós temos um propósito em comum. Hoje, a Motorola, no Brasil, ela é a segunda marca, isso se reflete também no B2B. Nós temos duas fábricas no Brasil e, tendo essas fábricas no Brasil, nós temos também obrigações de investir em ter esse desenvolvimento. Então, a gente quer trazer tecnologia, a gente quer democratizar a tecnologia. Até comentei que é um premier aqui, nós vamos lançar agora, nos próximos dias, uma funcionalidade já com inteligência artificial junto com esse nosso ecossistema, que consegue reconhecer a imagem, contar produto, contar preço, preencher formulários de maneira automática, fazer rotas inteligentes de logística ou de vendedores, pessoas de serviço e tudo mais, dentro dessa plataforma e ser desenvolvido. Então, primeiro, a gente tem, não é só negócios, eu gosto muito dessa frase, não é só negócios. Parece que, sim, somos empresas de visar lucro, temos o PNEL aqui, tem meta, tem que bater, mas a gente também tem uma obrigação com o governo, com o Brasil, com a sociedade, de empregar pessoas, de gerar tecnologia e dividir isso que a gente está fazendo. Então, o primeiro propósito é aumentar esse ecossistema, trazer coisas novas para o consumidor, para o B2B. E quando eu trago para o B2B, acho que o nosso negócio realmente é liderar o mercado. É liderar o mercado não pelo hardware, mas pela solução. Realmente ajudando verdadeiramente as empresas a desempenharem seus negócios. Espetacular. Cara, incrível. Incrível o case aí de vocês, James. Eu estou impressionadíssimo, eu já tinha estudado um pouco a respeito, mas sensacional. Acho que ilustra muito bem o que é, como as fronteiras dos segmentos são algo ilusórios. Com criatividade, boa vontade, empreendedorismo, você consegue reconstruir um segmento, a lógica do segmento através da inovação. Que eu acho que é um pouco do que vocês estão fazendo aí. Quer dizer, redesenhar o segmento de venda, de comunicação para B2B, de ecossistema de dispositivos para B2B. Então, muito feliz em ter recebido você aqui, James. Queria agradecer demais você, o time da assessoria também da Motorola. Não tenho dúvida que vocês vão deixar muita gente inspirada e provocada, instigada a entender o que dá para fazer. Não se limitar ao contexto do segmento atual, mas sim ver além. Ver, e principalmente acreditar um pouco mais do que nós brasileiros e empresas multinacionais sediadas no Brasil também podemos fazer, porque afinal uma tecnologia, um case que surgiu aqui. Então, estou muito feliz mesmo aí de ter te recebido aqui. Muito obrigado, James, e para todos e todas que estão acompanhando até aqui, gostaram tanto quanto nós do conteúdo. Segue a gente por aqui, segue o canal Vendas e Marketing, notícias, vagas e mais. e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.